A maioria de vocês já conhece a associação que o Governo dos Açores traz da Direção Regional tem feito com o Don Nilo em particular. Nós de há dois anos a esta parte temos vindo a apoiar uma das provas de Don Nilo, ou a prova de Don Nilo aqui em São Miguel e queremos continuar e queremos incentivar este tipo de trabalho em conjunto em prol dos hábitos de vida saudável e do desporto, em particular nas modalidades ditas radicais, porque são modalidades que não estão normalmente abrangidas por aquilo que é definido para a Direção Regional do Desporto, porque sai fora do padrão que eles definiram em tempos e agora cabe às juventudes apoiar na medida das possibilidades esse tipo de modalidades. E temos feito não apenas com o Don Nilo, mas também com o surf, com o body, mesmo com o próprio parapente, temos vindo a apoiar esse tipo de modalidades alternativas às tradicionais. em particular, nisto que estamos aqui hoje a presenciar, eu queria dar os parabéns ao Feial da Terra e ao Conselho da Poblação. Eu estive aqui na abertura ou no lançamento de uma associação de jovens e uma das coisas que eu disse na altura é que era importante que qualquer instituição de uma freguesia como o Feial da Terra tivesse a capacidade de procurar coisas diferentes para chamar pessoas ao Feial da Terra. Porque o que estamos aqui a falar, um trilho de Don Nilo, de BTT, não é nem mais nem menos que um faturo de desenvolvimento do local. Porque é porque vocês vão vir cá acima, é provável que tomem um café, que comam com água gajosa, que salmou-se, que salmou-se, ou recejante, e que se leva as fufas da profissão Brabois. E portanto, tudo isto, mas o que é que faz as pessoas virem cá acima? Não é o Feial da Terra por si só, é o trilho, neste caso em concreto. Obrigado. 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 Obrigado.